Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é essas fronteiras artificiais da África? A África foi colonizada territorialmente a partir do século XIX, de 1800 e bolinha, quando eu tenho a partilha dos países africanos atendendo os interesses das potências já industrializadas europeias. Até então, a ocupação territorial da África se dava nas regiões vitorâneas com estabelecimento de feitorias. Nessas feitorias eram comercializados produtos da Europa para a África, para a Índia e principalmente comércio de escravos para atender as demandas das colônias europeias na América. Então, a partir do século XIX, com a necessidade das potências europeias, teve um processo de colonização da África, de imperialismo, de partilha do continente e aí a gente tem as fronteiras artificiais. A gente tem as fronteiras artificiais. Então, essas fronteiras artificiais é basicamente a formatação do continente, a divisão territorial do continente, feito com base na divisão imperialista. E como que isso pode interferir no continente africano? O que vocês estão vendo no mapa da direita é o mapa de diversidade étnica na África. Então, o que é esse mapa de diversidade étnica? Cada região dessa aí é um território de um povo, né? Vamos lembrar que território é aquela porção, aquela faixa territorial de Árond que é o exercício de poder sobre algum grupo político ou étnico, né? Então, essas marcações azul, verde que está no mapa aqui é a divisão feita com base no imperialismo. Cada região dessa aqui era de uma potência europeia. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que eu tenho povos divididos pelas marcações territoriais europeias e povos rivais dentro do mesmo continente. Então, a gente chama essa divisão, sem respeitar as relações étnicas, sem respeitar a formação do povo do lugar, de fronteiras artificiais. E foi provocado pela partida da África, mas na frente tem um trechozinho também falando sobre isso. Então, os aspectos naturais e povos africanos. Por que os aspectos naturais é importante para você entender a ocupação territorial do continente africano, por exemplo? Uma coisa que é bem atípico sobre a África é a drenagem de rios, grandes rios africanos. Eu tenho alguns rios africanos que são endoréicos, ou seja, os rios correm para o interior do continente ao invés de alcançar as faixas litorâneas. E isso diminui a possibilidade, por exemplo, dos colonizadores adentrarem para o território, a parte mais interior do território. A outra questão é que a parte centro-meridional, o centro-sul da África, eu tenho florestas muito densas. E isso também impede a ocupação territorial. E isso, lembrando do Brasil, quando a gente vai falar do continente sul do Brasil, por exemplo, a gente sabe que o Brasil foi ocupado na faixa litorânea, no Nordeste brasileiro, em que tinha uma mata atlântica. E a mata atlântica é menos densa que a mata equatorial. A mata atlântica é uma mata tropical e a Amazônia é uma mata equatorial. Os portugueses, os bandeirantes, as entradas, as bandeiras, eles conseguiram entrar na floresta amazônica muito com o conhecimento do povo nativo americano, que já estava por aqui. Então, no caso da África, você tem esse empecilho que está na faixa litorânea, uma floresta equatorial e a drenagem endorréica dos rios, os rios correndo para o interior e não para o litoral. Aí a gente tem um termozinho bem importante de vocês conhecerem e relembrarem, na verdade. Então, tem um termo chamado de sael. O que é o sael? É uma faixa territorial, 600 quilômetros de largura, extensão situada entre o Saara e as savanas. O sael está na área de transição do Saara para as florestas. Há 4 mil anos atrás, quando começou a desertificação saariana, povos berberes ocupavam essa região. Mais tarde, com a introdução de hidromedário, que é o tipo de camelo, um animal parecido com um camelo, facilitou o nomadismo das comunidades berberes e, em seguida, árabes, adaptados à inclemência do meio ambiente, ocuparam essa região. Então, a gente tem essa região do sael africano, mais os países do norte, na África, muito influenciados pelos povos árabes. Uma coisa que eu vou voltar aqui para vocês perceberem, é justamente quando a gente fala da diversidade étnica do continente africano, vocês vão perceber que na África do norte, mais ao norte da África, o mosaico étnico-cultural é menor do que na África subsaariana. Por quê? Porque aqui a gente tem a influência de um povo, que são os árabes, na formação, na constituição das etnias desses povos aqui ao norte. Então, você tem povos mais homogêneos na parte norte da África, ou na África do Norte, ou na África Branca, costuma se chamar essa parte da África de África Branca também. É mais homogênea por conta da influência do povo árabe. Bacana? Então, vamos para a colonização do continente africano. Desde as grandes nações de 1818, as nações europeias não mantinham controle direto sobre a África. É o que eu estava falando sobre as feitorias. As feitorias eram territórios litorâneos, eram áreas litorâneas, como se fossem grandes mercados na faixa litorânea, em que os europeus comercializavam mercadorias naquelas faixas ali. Não existia uma ocupação territorial como era feita no continente americano. E aí... Espera aí... Deixa eu fazer uma coisa errada aqui... Vou compartilhar... Vou se inscrever no chat... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Fala mais devagar. Tá bom. Eu empolgo. Eu vou empolgando. Deixa eu voltar aqui. Meu computador tá dando umas travadas, assim, sensacional. Então, a África colonial... Então, até 1880, não mantinha controle direto sobre a África, controle territorial sobre a África. Essa dominação se dava muito nas feitorias. Uma coisa curiosa, em contexto histórico, é que a África, antes da chegada dos europeus, ela se organizava em reinos. Eu tô travando? Eu tô travando. Ela se organizava em reinos. E você tinha vários reinos prósperos na África, né? Então, com o contato dos europeus, começa-se negociar escravos, por exemplo, com os reinos africanos, posteriormente recursos minerais e pedras preciosas. Quando eu tenho um processo de imperialismo, eu vou destruir essa organização política administrativa no continente africano. Eu vou destruir essa formatação administrativa de lá. Então, o período do capitalismo comercial... Uma coisa, galera, que é bem importante vocês relacionarem, é a data ao período. Obviamente, vocês não precisam decorar a data, mas, por exemplo, 1880... O que eu tenho em 1880 de relevante no mundo? Eu tenho o início do capitalismo industrial. Antes de 1880, eu tenho o capitalismo comercial. Então, no capitalismo comercial, a África servia para as potências europeias como um entreposto comercial, sobretudo pelo fornecimento de mão de obra escrava para as colônias portuguesas. Eu tô com a sensação que eu tô travando. As setorias foram entrepostos comerciais, que eu vou te falar. Os portugueses... Sua imagem tá travando, mas a voz não tá, não. Ah, então tá bom. Então, pronto. As setorias eram esses comércios, e a África servia para fornecer mão de obra escrava para as colônias portuguesas. Já no século XIX, esse século foi marcado pelo processo de... Opa! De independência no continente americano. A gente tá falando de vários países americanos tornando-se independentes, né? E nesse século XIX, a gente tem a segunda revolução industrial em que a conjuntura global, ela vai mudar, né? Os países poderosos, europeus, e aí os Estados Unidos começam a entrar também como um país muito relevante economicamente, eles se tornam países industrializados. Então, os países industrializados, eu não preciso mais de mão de obra escrava. Pelo contrário. Os países industrializados, eles tinham a tendência de querer que os outros países pudessem ter fonte de renda para comprar os seus produtos, porque agora eu preciso de mercado consumidor e eu preciso de matéria-prima. Então, dentro desse contexto da mudança de perspectiva de capitalismo comercial para capitalismo industrial, os europeus é buscar essas fontes de matérias-primas. Na Europa já não dava mais, no continente americano, você já tinha um povo que já foi colonizado e já se tornou, já tornaram-se independentes. Resta eu colonizar quem? Resta eu colonizar a África e parte da Ásia também. Só que a Ásia não é o foco nosso aqui, não. Vamos para a Ásia, para a África. Eu vou colonizar a África. Então, eu vou justificar para um mundo nessa época, eu vou dar uma justificativa bem interessante, que é a ideia da missão civilizatória e a ideia do darwinismo social. Eu vou ler na íntegra e explicar depois. A principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a utilização ideológica de teorias raciais europeias, através do qual os asiáticos e africanos tinham de ser dominados. A principal teoria era o darwinismo social. O darwinismo social, galera, é muito parecido com a ideia do destino manifesto que os estadunidenses imbuíram na sociedade daquela época, na época da expansão para o Oeste. É só que o darwinismo social ainda é pior. Porque nos Estados Unidos, isso é uma teoria minha, tá? No destino manifesto, eles acreditam que eles são enviados por Deus para levar o desenvolvimento ao mundo. Já no darwinismo social, tem alguma coisa no meu olho? Já o darwinismo social, os europeus achavam que eles, por si só, eram naturalmente superiores aos outros, e eles tinham que fazer isso na África e na Ásia. Então, na verdade, na verdade, era só um pretexto para eu colonizar o continente africano. Era só um pretexto para eu dominar territorialmente o continente africano, e eu criar um novo processo de colonialismo, criar um neocolonialismo, criar um imperialismo já no século XIX. Tudo isso porque eu preciso de fontes de matérias-primas e, posteriormente, de mercado consumidor. Aí eu tenho a Conferência de Berlim. O que é a Conferência de Berlim? Esses nomes são ótimos, porque são muito criativos. É uma Conferência de Berlim, porque aconteceu em Berlim. Reunião entre países para dividir o continente africano. Alguns países participantes não possuíam colônias na África, como o Império Alemão, o Império Turco Otomano e os Estados Unidos. No entanto, cada um deles tinha o interesse em obter um pedaço de território africano ou garantir tratados de comércio. Então, eu já tenho uma formatação de mundo movida pelo capitalismo industrial, em que eu preciso de matéria-prima, mercado consumidor, e eu vou dominar agora o continente africano. Isso é uma imagem que ilustra a Conferência de Berlim, que é uma partilha do continente africano. Aí eu pergunto para vocês, quem nessa imagem aí parece ser africano? Ninguém. Isso é uma crítica ferrenha a esse período imperialista. Por quê? Porque o mundo já tinha vivido um período colonialista e já sabia das consequências que tinha um território dominar o outro e explorar o outro. A América Latina, a América Latina aqui, já era uma região continual extremamente explorada e extremamente desigual. Já existiam grandes desigualdades entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, por exemplo. Então, não dá para esses senhores não saber as consequências que teriam um novo processo de imperialismo, de colonialismo de outras territórias. Mas, mesmo assim, foi feita a partilha da África e a África foi dividida em várias colônias. Tinha uma pinha aqui, eu acho que apagou. Foi dividida em várias colônias que se referiam às potências europeias. Beleza? Então, vai criar essa partilha aí a divisão... Oi? Você vai falar da Primeira Guerra Mundial? Tipo assim, vai falar um pouco da... Não, eu não ia falar. Eu não ia falar. Não, eu não ia falar, porque é a história que vocês falam. Mas a razão da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo no continente africano. Eu ia só comentar isso. Na verdade, as duas grandes guerras, elas têm muito a ver com a busca por recursos naturais. E a questão do... Tem dois termos bem interessantes da gente fixar em geografia, que é a geografia... A visão do determinismo geográfico, que é... Eu trabalhei corrente do pensamento geográfico com vocês, porque eu acho que ele é muito específico. O determinismo geográfico é a ideia de que os recursos naturais e a condição natural de cada espaço vai definir se uma nação vai ser desenvolvida ou não. Junto com o determinismo geográfico, com o darwinismo social, há a justificativa para você expandir os seus territórios, que são as motivações para a Primeira Guerra Mundial. E há a Segunda Guerra Mundial, que aí já entra uma outra questão, que são os idealismos doutrinários, do nazismo, do fascismo na Europa. Mas a questão territorial é muito influente também na Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Primeira Guerra Mundial. Mas aí vocês veem história, para não entrar muito no conteúdo de história. Aí as correntes geográficas deterministas e possibilistas para justificar as ações imperialistas. As deterministas, que são opostas, deterministas e possibilistas, essas correntes geográficas são opostas. Uma é alemã, a determinista, e a possibilista é francesa. Mas as duas são usadas para justificar a ocupação europeia na África. Por quê? Porque a primeira fala que eu preciso de matérias-primas, eu preciso de um território favorável para eu me desenvolver, então eu vou buscar isso onde eu não tenho. Então justifica a minha expansão. A possibilista, a corrente de pensamento geográfico possibilista, ela diz que você tem a possibilidade de mudar e alterar aquela condição de vida, a partir das ações do homem. Então os franceses, por exemplo, vão entrar na África com a desculpa, esse tapafúgia, de que vai melhorar a condição de vida dos africanos e também usam a corrente de pensamento geográfico para justificar isso. Na verdade, na verdade, na verdade, o que eles queriam mesmo era isso aqui, promover plantations, que destaca a produção de cana, de cana, chá, de café, chá, cana, de açúcar e cacau. Por quê? Alterando o modelo de produção que era de subsistência. Por que eu preciso de tudo isso, galera? Por que além das matérias-primas naturais que eu preciso para abastecer as minhas indústrias, que é carvão mineral, que é madeira, que é minério de ferro, por que eu preciso de áreas para plantar café, chá, cana de açúcar? Porque a população europeia, ela está deixando cada vez mais de ser rural para ser urbana. Então, eu preciso alimentar essa população. Eu preciso de produtos agrícolas, eu preciso de alimento para essa população que já não está mais no campo. O meu campo não é efetivo para produzir alimentos para a minha sociedade agora tão urbanizada. Então, o que eles querem é somente recursos para se desenvolver no caso do continente europeu. Então, a gente começa um processo de empobrecimento da população que passou por terras e solos poucos férteis. Por quê? Porque a galera que vivia aqui no modelo de produção de subsistência, caramba, estou escutando sem querer, no modelo de produção de subsistência, eles viviam em terras naturalmente fertilizadas. Eles vão ser expulsos dessas terras e vão buscar outras áreas. Essas outras áreas, naturalmente, são mais baratas, são solos que não são férteis e vai começar a criar condições de miséria nesse continente. Uma coisa que é bem legal de vocês assistirem, se não assistiu, é aquele filme O Menino que Descobriu o Vento, ele traz para vocês um panorama atual do continente africano com os reflexos históricos muito claros e muito evidentes na sociedade atual da África. Você consegue perceber como essas sociedades se tornaram dependentes do mundo externo depois do processo de colonização, porque é óbvio que eles nunca viveram, que eles não viveram sempre desse jeito. Porque o homem, ele tende a se adaptar, ele tende a se acomodar. Então, é óbvio que eles estavam em uma condição e essa condição foi desmontada. Aí a gente tem um contexto da produção agrícola que deixou de ser de subsistência, passou a ser comercial, os plantations, só que não é voltado para o mercado africano e sim os produtos voltados para o mercado europeu. Uma outra coisa muito curiosa que faz com que a África subsaariana sempre se ferra nessa situação é que na África do Norte eu não tenho solos e nem clima favorável para a implantação de plantations, de monoculturas, de latifúndios, porque eu tenho um deserto e um clima muito árido. Então, aonde que eu vou estabelecer esse tipo de agricultura exploratória? Na África subsaariana. É uma das explicações também de por que a África subsaariana é tão mais miserável do que a África do Norte. Aí a gente tem o século XX com elite dominante na África, na África do Sul, opa, errado aqui, implantando políticas segregacionistas do apartheid. O apartheid, galera, é um reflexo muito extremo do que foi a colonização pelos europeus no continente africano, sobretudo na África subsaariana. O apartheid, vocês já ouviram falar desse termo, certamente. Mas o que é o apartheid em si? Quando a África se torna independente pela Segunda Guerra Mundial, existe uma elite branca na África do Sul, que eram sul-africanos, descendentes ingleses, que eles chamam lá de africaners. eram povos de minoria, mas que detinham o maior poder político e econômico do lugar. E eles tomam o poder político e criam políticas segregacionistas oficiais. E isso é interessante, porque, por exemplo, o país igual ao Brasil, a gente teve poucas políticas oficiais segregacionistas. Lá na África, não. Na África do Sul, não. Essas políticas, elas vigoraram até a década de 90. Tipo, que o negro só podia andar no ônibus em tal parte da cidade se ele tivesse autorização. O negro era proibido de casar com branco. O negro não podia comprar terra. O negro não podia morar em qualquer parte da cidade. E é por isso que criou-se cidades na África, bairros na África, só de pessoas negras. É bem famoso... Eu esqueci o nome do bairro na África do Sul. É um bairro lá que tem mais de... 400 mil pessoas... Esqueci o nome. Que só era de gente negro porque o bairro foi destinado aos negros morarem naquela região. Porque o espaço urbano era segregado. Os negros não podiam morar em qualquer lugar. E isso é uma política de Estado. O apartheid era uma política de Estado que também teve nos Estados Unidos políticas segregacionistas. Só que nos Estados Unidos, na década de 70, essas políticas foram lidas com a reforma dos direitos civis nos Estados Unidos. Na África, isso vai durar até... a década de 90, que é onde vai nascer a figura do Nelson Mandela, que vocês certamente já ouviram falar. O Nelson Mandela era um líder comunitário que lutou contra o apartheid. E ele marca a saída do Nelson Mandela da cadeia e o plebiscito em 92. O referente em 92 vai marcar o fim do apartheid na África do Sul. E isso ilustra para a gente o quanto a colonização europeia na África chegou a ser contundente, exploratória e de dominação de classes, mesmo depois da descolonização, que é o que a gente vai falar aqui agora. Quando é que eu tive a descolonização do continente africano? No pós-segunda guerra mundial. Por quê? Os países europeus envolvidos na guerra, diretamente na guerra, eram os países que tinham as colônias na África. A França, a Inglaterra, a Itália. Esses países, eles tinham colônias na África, mas foram muito enfraquecidos pela Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, eu tenho movimentos na África, estou falando no segundo parágrafo aqui, movimentos na África que vai buscar independência e na grande maioria desses movimentos, nem resistência teve dos países europeus. Poucos movimentos tiveram resistência, mas mesmo assim, a grande maioria dos países africanos, eles se tornam independentes politicamente, reconhecidos pelos outros países como países independentes após a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho um fator, vou falar rápido de novo, eu tenho um fator Segunda Guerra Mundial, enfraquecimento das potências europeias que faz com que os países africanos tornam-se independentes. Aí, eu vou criar na África, dentro desse contexto, várias organizações que vão tentar aglutinar os países em blocos, tipo blocos econômicos, para tentar viabilizar o seu desenvolvimento. Eu tenho a OUA, Organização da Unidade Africana, que é com o objetivo principal, a defesa e independência dos países africanos colonizados, a luta com toda e qualquer manifestação colonialista ou neocolonialismo, a promoção de paz e da solidariedade. Essas organizações, acho que mais duas aqui, elas vão ser criadas nesse contexto de tornar-se independente e eu precisar me fortalecer economicamente e politicamente para evitar uma nova dominação territorial. isso vai coincidir com o desenvolvimento lá da Europa, das ideias de blocos econômicos. Eu tenho o Benelux nascendo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, eu já tenho, nem é Benelux mais, já é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço e isso motiva o mundo a organizar os países em blocos. No caso da África, também vai acontecer isso. Qual é o problema da África? Exceções conflituosas, justamente porque eu tenho um mosaico ético e cultural muito grande e isso vai dificultar a minha interação, a minha hegemonização de ideais e de políticas. Depois da União Africana, que ela não vai evoluir por causa dos conflitos internos, eu tenho a Comunidade Econômica Africana, que é uma organização de Estados da União Africana que estabelece fundamentos para o desenvolvimento econômico mútuo entre os Estados africanos. Os Estados Unidos montam esforços para colaborar economicamente mas é impedida por guerras civis em parte da África. Inspirados na União Europeia, essa organização tem como objetivo incluir criação de zonas de comércio, União Aduaneira, de um mercado único, um banco central, uma moeda comum e assim estabelecer uma União Econômica e Monetária. Eles não conseguiram atingir nenhum primeiro nível de uma formação de um bloco econômico que é a formalização da comunidade econômica africana. Então, eu tenho essa tentativa de formar esses blocos econômicos que na África eu tenho o problema de conflitos. Tanto de conflitos entre países que formam essas comunidades como conflitos dentro dos países que aí mudam o direcionamento ideológico ou político do país em questão. Então, só para destacar essas duas tentativas de formar um bloco econômico na África. Nenhum deles engorou, nenhum deles é efetivamente formado ou formalizado, como a União Europeia e o NAFTA, por exemplo, como o Mercosul. O Mercosul é um bloco formalizado, apesar de ainda não ter atingido o seu objetivo de tornar-se um mercado comum, ele é um bloco formalizado, nesse caso aqui está no primeiro nível, no primeiro passo de tentar formalizar o bloco econômico. Muito bem. pausa para respirar. O que eu tenho na África hoje? Eu tenho uma África miserável, uma África com desigualdades, uma África diferente em discussões éticas, culturais, da África do Norte para a África sub-saariana, mas eu tenho algum desenvolvimento no sul da África. Não posso dizer que é um desenvolvimento que atinge toda a África sub-saariana, mas eu posso dizer que eu já tenho grandes investimentos de países que buscam interesses no continente africano, agora interesses diferentes, não mais interesses colonialistas, territoriais, como aconteceu no século XIX, agora os meus interesses são econômicos. E pausa para reflexão, o que acontece na África, a gente vai citar aqui, acontece em todas as partes do mundo, sobretudo em países subdesenvolvidos. Então eu tenho Estados Unidos e China como dois grandes investidores no continente africano. Como assim? Estados Unidos é o maior parceiro comercial da África, né? Então eu tenho aqui em 2018, Tio Sun mandando para a África 12 bilhões de dólares e 250 milhões, desculpa, 12 bilhões de dólares para a África subsaariana e 250 milhões para a África do Norte. Por que esse valor todo para a África subsaariana? Porque é o lugar mais miserável. E por que esse valor pequeno para a África do Norte, que é menos miserável, e por que eu tenho conflitos de interesses políticos nessa região? Não é todo mundo que é meu aliado na África do Norte. O que a China tem a ver com isso, galera? Nas últimas décadas, a China começou a anotar a África como um grande parceiro comercial. Investimentos e empréstimos da China para as nações africanas só aumentam. Os principais interesses chineses e do continente africano é importar materiais como petróleo, minério e alimentos. Analisa comigo o seguinte, Estados Unidos e China são os dois países com os maiores PIBs mundiais, são dois países que dependem muito de energia, são dois países de fontes de energia, são dois países que dependem muito de matéria-prima e de parceiros comerciais na produção de alimentos, entre outras coisas. Onde que esses países vão buscar essas fontes? Em países mais fragilizados, principalmente politicamente. Por quê? Porque os outros países têm apoio de outros países, por exemplo, o Irã tem apoio da Arábia Saudita, o Irã tem apoio da Rússia, desculpa, o Irã tem apoio da Rússia, então eu não vou conseguir fazer do Irã um dependente econômico meu, né? Ah, eu tenho Israel que é aliado dos Estados Unidos, eu não consigo fazer Israel ser dependente meu. Na África, como país, ou continente, desculpa, tem uma condição de países mais miseráveis, eu consigo fazer investimentos ali, investimentos em empresa, investimentos em infraestrutura e criar uma relação de dependência econômica do Brasil para a África ou da África para a China e é isso que China e Estados Unidos fazem. Por exemplo, existe uma dependência econômica muito grande do Brasil para a China. Por quê? Porque o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Beleza, mas eu produzo soja e preciso vender soja, né? Então a China é o maior consumidor de soja, de minério de ferro do mundo. Existe uma relação de dependência sobre isso, tanto da China para o Brasil quanto do Brasil para a China. Como a China não quer ficar dependendo do Brasil para sempre, eles vão em outras áreas e investem como áreas produtoras. Então faz da África uma área produtora de soja, faz da África uma área produtora de minério. Na África tem minério, mas eles não têm capacidade e infraestrutura para extrair esse minério e transportar até as regiões portuárias. O que a China faz? Constrói infraestrutura na África. Bacana? Então existe esse processo de influência econômica muito grande de Estados Unidos e China no continente africano, sobretudo na África subsaariana no dia de hoje. Que horas que agora? Deixa eu ver que horas que são. Foi de 2007. Ah, vai dar. Termina. Muito bem. Saímos do cenário econômico, vamos para o cenário do tiro, empurrada e bomba. Conflitos no continente africano de relevante. Eu vou colocar só três, três ou quatro só. Tem vários outros conflitos, mas eu escolhi talvez os mais comentadinhos. Mas vocês vão perceber que existe uma semelhança nesses conflitos. A Primavera Árabe, vocês já ouviram falar na Primavera Árabe, não tem nada a ver com o meio ambiente, nem muito menos com as estações do ano. É uma onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e Norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar indicadores ou reivindicar melhorias nas condições de vida, condições sociais de vida. Galera, a Primavera Árabe, ela é um reflexo do processo de descolonização da África e do processo de influência das potências Estados Unidos e União Soviética na descolonização da África. Por quê? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando esses países se tornaram independentes, muitos desses países, essas potências, colocavam na gestão desses países ditadores apoiados por eles. Então, eu tinha, por exemplo, o presidente do Egito que morreu esses dias atrás. O cara tinha 50 anos que era presidente do Egito. Eu tenho o cara da Síria, por exemplo, que o pai dele era presidente da Síria, o Bashar al-Assad, o pai dele era presidente da Síria, ele virou presidente da Síria, a família desses caras está lá há 30, 40 anos. Então, esse contexto político do norte da África era muito comum de várias famílias ditadoras, de vários regimes ditatoriais na África. Então, o que foi a primavera árabe? Você tinha, desde 2010, 2011, já o início de algumas manifestações contra esses governos ditatoriais, até que na Tunísia, um cara resolveu vender um carrinho de ambulante, resolveu vender alguma coisa na rua, membros do governo da Tunísia quiseram cobrar propina desse cara, esse cara não quis pagar propina para o governo, para os membros do governo, esse cara foi colocado dentro de um carro e espancado. Quando aconteceu isso com ele, ele colocou fogo no próprio corpo, ele se matou, ele se suicidou a si mesmo, como diz o outro. E esse suicídio desse cara foi o estopim para eclodir várias manifestações que se espalhou pelo norte, na África inteira, contra esses regimes ditatoriais que já estavam provocando muita miséria nesses países, além de crimes de corrupção, crimes contra a vida, atentados para se manter no poder, a condição de vida das pessoas desse país estava cada vez pior. Então, a primavera árabe foi essa onda de manifestações e teve uma influência muito, muito grande do Facebook. Isso é interessante porque caiu, eu vi uma questão falando uma vez sobre rede social e essas manifestações. Por que o Facebook deu uma participação muito grande? Porque nesses lugares onde há ditaduras, normalmente, o sistema de comunicação são controlados pelo governo. Então, a saída que as pessoas acharam foram se organizar pelas redes sociais e organizaram imensas manifestações. aí a gente tem um quadrozinho e um mapazinho onde os governos foram derrubados de fato. Na Tunísia, na Libra, no Egito e no Iêmen, você teve a derrubada do governo e a substituição do governo. Isso não aconteceu de maneira pacífica. No Iêmen, por exemplo, o país entrou em estado de guerrilha, uma guerra civil, até que a Ocãn teve que intervir. No Egito, em nenhum desses países a transição foi muito pacífica. teve outros países que não provocou a derrubada do governo, mas o governo provocou algumas mudanças institucionais, deixando de ser, por exemplo, ditaduras e criando instituições democráticas e talvez a grande consequência, a consequência mais além da derrubada dos governos, obviamente, uma consequência extremamente relevante dessas ondas de protesto foi a guerra da Síria, que começou lá na Primavera Árabe e que está até hoje. A guerra da Síria, a gente vai estudar sobre a guerra da Síria. Ela é a coisa mais louca que existe desde a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão entender quando a gente estudar sobre a guerra da Síria, não dá nem para comentar porque é muito doido. Depois a gente tem Sudão e Sudão do Sul. Por que Sudão do Sul é relevante? Sudão do Sul é o último país a se tornar um país no mundo. É o último país a ser reconhecido como um país no mundo já no ano de 1995. Eu não vou ler tudo, não, porque a gente está acabando também. basicamente você tem a população do Sudão ao Norte com uma população árabe e ao Sul com uma população cristã. Essas divergências étnico-religiosas geraram uma treta danada e um processo de separatismo onde a galera do Norte não queria que o Sul se separasse até que em 1995 eles conseguem se separar e formar o Estado independente de Sudão do Sul. Depois vocês leem mais direitinho, bonitinho. A Nigéria a Nigéria enfrenta conflitos de ordem religiosa por disputa de recursos naturais a Nigéria é uma desordem além disso tudo eu tenho na Nigéria um grupo chamado de Boko Haram que é um grupo extremista islâmico onde a galera acredita que todo mundo que não é muçulmano é do demônio é do capeta e eles querem matar todo mundo que fala Coca-Cola o Boko Haram é um grupo extremista que tentam eliminar qualquer manifestação da cultura ocidental na Nigéria então é bom vocês ficarem ligados no Boko Haram se vocês aparecem por aí vocês vazam fora e o Hotel Ruanda eu já lembro do Hotel Ruanda assiste o filme Hotel Ruanda que vocês vão entender o que é isso você tem uma guerra civil marcada pelas divergências étnicas também no país você tem uma disputa étnica pelo poder na Ruanda e você vai ter uma guerra civil que vai matar alguns milhões de pessoas assista o filme Hotel Ruanda que é bem interessante o maior desobramento dessa guerra civil ocorreu em 1994 foi conhecida como o genocídio de Ruanda que é justamente o que o filme trata você tem um processo de guerra civil na Ruanda e o governo manda matar todo mundo que está na rua basicamente isso são conflitos de vocês agora vocês prestem atenção nas motivações desses conflitos a primavera árabe tem um contexto político mas chegando a primavera árabe todos eles tem uma questão étnica ou étnico cultural de povo de grupos sociais ou étnico religioso o que diz muito o que explica muito aquilo que a gente fala lá no início que eu falei lá no início sobre as fronteiras artificiais do continente africano você tem na África muitos povos os filmes é bom é bom assistir os filmes porque a gente consegue visualizar o que a gente fala você consegue ver por que eles estão matando um ao outro porque não é o mesmo grupo social não é o mesmo grupo étnico esses grupos eles estão disputando o poder político daquele território o que não existia antes da determinação de qual território eles estavam porque essa delimitação era feita com base na sua dominação étnica eu não sei se vocês conseguiram entender mas eu tenho dois grupinhos de galera que mora cada um no seu lugar eles tem o seu território próprio então eu só vou matar alguém daqui se ele passar pra cá o que os europeus fizeram? eles fizeram um círculo aqui e colocou todo mundo no mesmo território por que que não tinha tantas guerras civis antes da segunda guerra mundial? porque quem dominava esse território aqui era a colônia europeia era a desculpa era a potência europeia era o colonizador europeu então os dois grupinhos aqui eram subordinados ao país europeu quando esse país torna-se independente quem é que vai ser o poder dominante do território quem é onde geram as tretas no continente africano bom não sei se foi informação demais pra um dia só mas depois eu mando os slides vou mandar agora os slides que eu sempre esqueço de mandar depois pra quando vocês dão uma olhada depois lá se ficar alguma dúvida ou podem buscar vocês podem buscar questões ou eu vou fazer pra vocês uma listinha de questões sobre conflitos depois mas se vocês encontrar algum e tiver dúvida vocês mandam pra mim que a gente vai discutindo debatendo beleza beijos pra vocês até semana que vem